hoje vamos aprender a explorar nossa memória interna do celular o bio onde estão os arquivos que às vezes está consumindo aí está ocupando espaço que você não utiliza mais muita gente às vezes reclama de receber a mensagem de memória cheia um aparelho porém não consegue a encontrar os arquivos aí às vezes a pessoa tem poucas músicas no celular tem poucas fotos porém sou atalto sempre memória cheia uma das coisas que acontece nos dias de hoje muitas são as mensagens do whatsapp suas apagam as mensagens mas os arquivos continuam na memória escondida e muita gente não consegue encontrar no caso de alguns modelos ele já vem com explorador de arquivo naquel nós vamos precisar de um explorador de arquivo para explorar a nossa memória e o outro se precisa instalar e usa tem mas é um caminho difícil então se você não tem explorador de arquivo primeira coisa que eu recomendo é você vir no play store aqui ó e digita aqui explorador de arquivos vai aparecer aqui ó vai ter em números e você vai escolher eu costumo usar esse aqui ó agora não uso mais que meu celular já havia instalado mas quando eu não tinha o celular que tinha explorador instalado eu utilizava esse aqui então feito isso você vai no seu explorador de arquivo que no meu caso esse aqui você vai acessar o seu armazenamento e aqui você vai ter acesso a todas as passas que tem no seu celular é você tem que ter certeza também do que que você está pagando os arquivos que você está pagando você não apaga arquivo que não deve bugar e o seu celular mas uma das pastas que geralmente vai ter um montão de arquivo escondido e as pessoas não sabem a pasta do whatsapp você vem aqui esse mídia aqui ó é o arquivo de boa é a pasta onde vai parar todos os arquivos enviados e recebidos no whatsapp por exemplo a pasta vídeo vídeo que mais consome arquivo você vai vir aqui essa pasta sente são de arquivos enviados ou seja tudo que você já enviou a mesa que você tenha apagado do whatsapp ele está aqui nessa pasta no meu caso aqui não tem que eu sempre limpo isso aqui então não tem nada aqui é memória imagens por exemplo que eu acabei de apagar tudo aqui ó não tem nada mas se caso você não tem o hábito de apagar vai estar aqui nessa pasta aplicativos de download também costuma armazenar às vezes impasse diferente fotos de aplicativos ou aplicativo que você baixa e para uma determinada função é que pode armazenar no seu celular você vai explorar e vai apagar tudo uma outra coisa que acontece às vezes para quem tem celular aí que usa cartão de memória são as configurações de algumas aplicações a qual parte da memória que ele vai utilizar é se você abrir por exemplo a câmera do seu celular no meu caso aí não eu não tenho celular que tem armazenamento em cartão de memória então ele não vai aparecer aqui mas quando você tem ele ele vê a configuração para que você possa salvar suas fotos seus vídeos direto no cartão de memória e as pessoas às vezes está com pouca mel com pouco espaço na memória interna porém tem espaço no cartão e continua recebendo a mensagem de memória cheia sendo que o cartão de memória está vazio para quem tem celular aí com android acima de 6.0 é principalmente os motorola tem a falar a função você pode formatar o cartão com memória interna podendo instalar e aplicativo né é você vai somar com sua memória interna e você pode falar aplicativos jogos no cartão de memória que é uma outra coisa bacana porém quando você formata o seu cartão de memória como memória interna você não pode utilizar o cartão de memória em outro celular por exemplo você tem que formatar é outro tipo de formatação mas fica essa dica aí você que está tendo problema de memória é o celular com memória cheia aprenda a explorar sua memória e ver onde o que que de fato está consumindo espaço muita gente confunde celular travando celular lento com memória cheia mas na maioria das vezes não tem nada a ver lentidão vem de aplicativo rodando em segundo plano é celular às vezes com android bugado muitos aplicativos abertos rodando em segundo plano provoca lentidão é na verdade o que provoca lentidão é a falta de memória memória ram e não memória de armazenamento que a memória ruim tá o armazenamento do celular não tem nada a ver com memória ram memória ram serve para dar velocidade né ele carrega os aplicativos que estão em uso naquele momento a memória de armazenamento ela simplesmente serve para você armazenar para caber mais coisa lá no seu celular grosseiramente falando é isso aí muita gente confunde achando que o celular com bastante memória vai ser mais não tem nada a ver eu vou abrir aqui por exemplo no meu aparelho aquele tem um aplicativo que vem nativo né todos o samsung e você pode ver que eu tenho aqui ó nós temos aqui armas bateria armazenamento ram proteção é e aqui você vê armazenamento ele dá a opção de você limpar aquele limpo esqueça que os aplicativos que ficam aí nos no celular que não tem nada a ver o celular que não tem nada a ver e também dá a opção de você limpar memória ram no meu caso como eu tenho o hábito de sempre fechar tudo que eu uso dificilmente tem alguma coisa mesmo assim ó apareceu aqui o 620 mb para limpar você vai ver que são aplicativos que ficam rodando segundo plano que você já não lembra mais que abriu isso vai deixar seu celular lento principalmente se você tem um celular aí com pouco recurso com pouca memória ram com processador baixo você vai sentir mais você tem um celular potente aí um celular com bastante memória ram isso não vai fazer muita diferença mas fica aí essa dica aí eu espero ter ajudado se esse vídeo te ajudou e dá o seu joinha aí nos ajuda a manter o nosso canal